Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando, 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começou o primeiro sorteio da dupla cena. O primeiro número tá na tela, bola marrom 34, marrom 34. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Kina, agora você conferindo o primeiro sorteio da dupla cena. Bola vermelha, 0-1, vermelha, 0-1. Você ganha a partir de três acertos, fique de olho na sua aposta. Bola cinza, número 38, cinza 38. Foram sorteados três números, faltam três. Loterias Caixa, já pensou? Bola cinza, 0-8, cinza 0-8. Calma, você ainda tem chances. O globo segue girando, pode chamar que a sorte vem. Bola cinza, número 28, cinza 28. Agora, hein? Vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola branca, número 30, branca 30. E as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena, concurso 2.384. Confira comigo. Trinta e quatro, 0-1, 38, 0-8, 28 e 30. Auditoras, confirmo. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado por nossas auditoras populares, a Lúcia e a Ana. Lembrando que, conforme explicamos, o globo agora será reabastecido. A Bete, nossa garota da sorte, a Denise, nossa colega da caixa, realizarão este procedimento, recolhendo as dezenas sorteadas no primeiro sorteio, recolocando as bolas no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 3, para procedermos o segundo sorteio da dupla cena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Na sequência da dupla cena, realizaremos aqui o sorteio da Tim Mania, também com o prêmio acumulado. Fique atenta, fique atento. Você segue acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Você que acompanha pelo YouTube e a nossa transmissão, aproveite, inscreva-se no canal da Caixa, ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum detalhe de todos os sorteios das Loterias Caixa. Procedimento realizado, lembrando, você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Fique de olho na sua aposta. Agora passaremos ao segundo sorteio do concurso 2.384. Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começou, começou o segundo sorteio da dupla cena, bola cinza, 18. Cinza número 18. Começou marcando, vamos seguir sorteando. Mais um número na tela, bola azul, 05. Azul 05. Dupla cena com sorteios, às terças, quintas e sábados. Bola verde número 43. Verde 43. Foram sorteados três números, faltam três. Loterias Caixa, já pensou? Bola cinza número 28. Cinza 28. Todas as noites milhões em prêmios para você. Bola laranja número 39. Laranja 39. E agora vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena, bola vermelha 41. Bola vermelha número 41. Hora de conferir os números sorteados no segundo sorteio do concurso 2.384 da dupla cena. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 18, 05, 43, 28, 39 e 41. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da dupla cena realizado, validado. Era o que você esperava? Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa.